Olá pessoal do Resistência Tokusatsu, aqui é o Alexandre Nagado do blog Sushi Pop e eu estou atendendo um pedido do Boni. Metal Heroes, eles não são uma franquia reconhecida e estabelecida pela produtora Toy Company. A gente costuma considerar o início dessa franquia o Gavan, o espiritual do espaço Gavan. O Gavan é o primeiro dos Uchukade. Os Uchukade são considerados uma franquia ou um universo ficcional. Mas a gente costuma, em cultura pop, geralmente associar uma franquia a um universo ficcional. Então a gente tem lá o universo ficcional, a linhagem dos Kamen Rider, dos Ultraman, dos Super Sentai. Tem outras franquias menores também, né? E a gente chama os Metal Heroes, mais ou menos o período entre Gavan e o último que seria o Birobo Kabutaku. Mas na verdade para a Toy, a Toy, a franquia mesmo, ou um universo ficcional fechado, de uma linhagem fechada, são os Uchukade, Gavan, Shirevan e Shider, os Rescue Policy, que é o Inspector Sobren e Exidreft. Mas os fãs, para os fãs sempre foi muito mais fácil, mas dá para se chamar de Metal Heroes. A própria Toy, lá nos anos 90, essa, meio que transformou em franquia não-oficial. Eu lembro de ter comprado um CD importado, que era a Metal Hero Song Collection. Então a Toy, para fins comerciais, ela começou a considerar a Metal Hero, mas nunca foi uma franquia oficialmente reconhecida. Então é isso, pessoal. Obrigado, abraço a todos os Resistência Tokusatsu e até a próxima. Falou! Tchau!